Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala faraós, tudo firmezo com vocês? Que é a Game Salon daqui, galera Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez comentando a luta do Sonic Fox vs Beyond Intox Mas antes de qualquer coisa, preciso sugerir que você deixe o seu like, seu compartilhamento Para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como esse Não se esqueça de se tornar um faraó Assine o canal, inscreva-se Botão vermelho logo abaixo Clique no sininho para receber as notificações Dá o like no vídeo para o YouTube entender que você gosta deles E continuar te mandando E dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer Support Alugue jogos de PS4 O link está aqui na descrição do vídeo Bora lá para essa luta que eu estou muito empolgado Dragon Ball Fight Z Bora lá! 18 vs 18 Sonic Fox é a 18 mais clara E o Beyond Toxic é a 18 mais escura Já chamou o 17 ali, já chamou o Goku Black para suporte Excelente grabber por parte do Fox que vai conseguir converter em full combo Deu um knockdown ali, chamou o 17 Chamou novamente o 17 Excelente defesa, entrou o low ali, vai doer esse combo O Beyond Toxic vai queimar a barra Não queimou a barra Acho que ele ia queimar ali, mas não queimou Chamou o suporte do Vegeta Lembrando que o Beyond Toxic é Android 18, Goku Black e Vegeta E o Sonic Fox é o Bios, o Kid Buu e Android 18 Ok, Bios Excelente overhead ali Olha a defesa, nossa mano Chamou o Kid Buu ali Setups com as bombinhas Entrou o Goku Black e já foi Foi, entrou Desculpa gente Não consegui entender o que aconteceu ali Mas tudo bem Entrou o combo do Beyond Toxic agora Goku Black Vai doer esse combo Achei que ele ia queimar a barra ali Teleportou Lembrando que o Goku Black faz pressão no teleporte Então Você fica meio que preso na defesa Entrou o Kid Buu agora Já chamou o 18 ali pra completar o combo Não queimou a barra novamente Super, deu super mesmo E nossa, conseguiu defender ainda o Sonic Fox e vai matar Chamou o 17 ali pra converter o combo Dropou o combo ali Entrou o Vegeta Tá tensa hein gente Tá tensa essa luta, caralho Olha essa defesa mano Conseguiu quebrar ali Vegeta defendendo muito bem ali o Sonic Fox Excelente antiaéreo mesmo Com conversão ali de combo Chamou o Goku Black Usou assistência E chamou o Kid Buu ali O Sonic Fox entrando com o Kid Buu Defendeu ali muito bem o Slow Lembrando que no Dragon Ball Fight Z não tem chip damage Tá Então quando você está defendendo você não toma dano Olha esse combo do Beyond Tox Não pegou o finalzinho do combo ali Pelo que eu vi ali O Vegeta O Vegeta ele taca muito o projétil Vocês percebem que É muita coisa Mas de qualquer forma o Kid Buu já conseguiu fazer combo ali Defendendo bem Excelente teleporte e cross ali por parte do Beyond Tox Pra sair da pressão Novamente o antiaéreo Vai converter em full combo agora Não converteu em full combo Chamou o Goku Black ali E vai matar Down do Kid Buu No Fox O Beyond Tox tem 3 ainda O Fox tá com a 18 Uma situação complicada E tem o Bills ainda Olha esse Grab Punindo ali O A18 Vai doer esse combo Conseguiu o Recover ali Entrou o 17 ali Mas tomou a bombinha do Bills Lembrando que o Bills Os projétil dele Eles ficam Ih vai doer esse combo Vai queimar Vai queimar a barra Chamou a 18 e vai completar o combo E vai chamar Não, não, não tem o Kid Buu Se tivesse o Kid Buu ali Eu acho que matava De qualquer maneira já entrou o Vegeta Entrou o Bills Batendo no Vegeta Chamou a bomba Ele chamou o Goku Black Vocês percebem que o O Sonic Fox não usa muito A assistência da 18 Porque eu nem sei O que a assistência da 18 faz Quem souber Deixa aí nos comentários Porque eu realmente não sei Excelente combo Chamou a 18 Ele vai matar Down Excelente combo Pra matar O Vegeta Sobrando aí Android 18 E o Goku Black Excelente punish ali Chamou a 17 Não completou o combo Sonic Fox Entrou ali Com o Low O Beyond Tox E vai dar Down Na 18 Vai dar Down Na 18 Queimou o Black ali E Down Mandando lá Pras pedras Loco Chegou o Bills É igual eu falei Gente Em português é Bills Por isso que eu não chamo ele de Bills Eu assisto Dragon Ball Super Em português Então é Bills Excelente combo Excelente combo ali Não converteu ali Achei que ele ia converter Pras faquinhas ali Do Black Mas não foi Entrou novamente ali O combo Sonic Fox Usou Explosion ali Ok Excelente combo Converteu agora Vai chamar 18 Pra completar Não chamou 18 Tranquilo Olha esse Punish No teleporte Lembrando que o teleporte Dá pra punir Excelente combo Nossa Não converteu ali Pro projeto do Bills Tem assim Beyond Toxic Tá com Explosion Olha essa leitura Olha esse teleporte Caralho Puta que pariu Kamehameha Kamehameha sombrio Caralho Olha a vida do Fox Gente Olha Chamou 18 ali Que eu não sei o que A assistência da 18 faz Gente Eu não entendo Desculpa Eu realmente não sei Então quem souber Deixa aí nos comentários Excelente super dash ali E vai matar Vai converter Vai explodir Não matou ainda Caralho Cafakeralho Teleporte Chamou 18 Meu Deus Gente que luta Entrou 17 ali Sonic Fox Caralho Puta que pariu Olha a vida do Fox Cara Chamou o 17 ali Defendendo muito bem Overhead Low Olha essa defesa do Fox Caralho Tá com 3 barra Vai vir super Lembrando que o Bills Ele entra Exatamente desse jeito E puniu Caralho Vai matar Transformou a 18 Em poeira cósmica Que é o que ele fala No anime Ele só faz assim Transforma as pessoas Em poeira cósmica É muito forte Ok Entrou o Goku Black Olha a vida do Fox Teleporte Olha essa defesa Mano Olha essa defesa perfeita Caralho Conseguiu bater ele Nossa Puniu ali O projeto do Sonic Fox Com o Teleporte E Finish Destructive E 1x0 Pro Beyond Toxic Que luta Gente Que primeira luta Meu Deus Coração tá mil Chamou o Goku Black Ali o Beyond Toxic Entrou o Bills Excelente defesa Entrou o Lowe Ali do Bills Não conseguiu converter O Sonic Fox Super Dash Novamente Entrou o Lowe Vai doer esse combo Agora ele conseguiu Converter o combo Vai doer pra caralho Excelente combo Já invocou a bombinha Ali Vegeta Já entrou o Vegeta Ali do Beyond Toxic Entrou com o combo Ali Vamos ver Combo do Vegeta Machuca Mano Olha Dói pra caralho Ok Não entendi Que o Sonic Fox Fez ali De qualquer forma Ele já enxamou a 18 Excelente grab E vai doer Em conversão de full combo Dropou o combo ali Lembrando Quando você Dropa o combo O cara consegue fazer O recover Tem que ter o tempo Muito exato Pra acertar esses combos É muito difícil de fazer Tem que treinar bastante O Sonic Fox Deu full combo Deu full combo Chamou o Bills Vai Chamou o Kid Bull Com o Super Vai matar Dao Puta combo Do caralho Puta combo Do caralho Só isso que eu tenho pra falar Gastou todas as barras Mas matou o Vegeta Que é um Que pelo que eu vi Aqui é o que dá mais trabalho Pra ele Entrou o low Ali do Kid Bull Mas não conseguiu Converter a tempo Conseguiu o recover Ele do Beyond Toxic Chamou o Bills Low Olha essa pressão Que ele tá fazendo Com o Kid Bull Conseguiu entrar ali Com o 1 Que é o quadrado Eu vou falar quadrado Não falar um Não porque O pessoal do DBZ Também tem muita gente nova Então Quadrado mesmo Olha esse teleporte Não converteu ali Acho que não dava Converter na verdade Gente Entrou a 18 já Super Dash Defendendo muito bem O Beyond Toxic Conseguiu o suporte Do Bills ali Excelente recover Meu Deus Nossa senhora Olha esse Zwift Ih entrou Entrou o Super Dash Vai doer esse combo Chamou o 17 Não converteu ele novamente Olha esse anti Aéreo Na leitura Do Da Android 18 Já forçou Trocar o personagem Ele pro Goku Black O Sonic Fox Tá tenso hein gente E vai doer Vai matar Deu down Deu down Chamou o 17 ali Completou o combo E só sobrou a 18 Contra 3 A situação do Beyond Toxic Tá muito complicada Até porque O Sonic Fox Só precisa de um combo E ele conseguiu Esse combo E vai matar Usou a Super Explose Ali pra combar Lembrando que Você ganha mais dano Tá com a Super Explose E ela consegue combar E matou Matou Dao E Sonic Fox Se recuperando muito bem Eu diria que essa luta Até que não Foi bem diferente Da última né Bora lá então Última luta Desse vídeo Bora lá Vegeta Já entrou Vegeta ali Super Dash Beerus E o Bills Né As vezes eu falo Beerus As vezes eu falo Bills Enfim Overhead Não puniu Ali Acho que tinha Ok Invocando as bombinhas Lembrando que O Bills É muito bom Né As bombinhas Consegue down Olha esse Chute De Anti-aéreo Mano E vai doer Esse combo Já invocou As bombinhas Ali Olha é muita É muita pressão Cara Que o Bills Faça É muita pressão Entrou 18 Ali Conseguiu Ali o Super Conseguiu Ele foi Bolinha Né Ok Tacando as bombinhas Os projétils Super Dash Olha essa defesa Olha essa Fucking defesa Entrou o Super Caralho Vai matar Não vai matar Não vai quase matar Tira muito dano Não conseguiu Transformar 18 Em poeira cósmica Dessa vez Chamou o Goku Ali Convertendo ali Em full combo Nope Sim Converteu em full combo Chamou o Goku Black Vai chamar o Vegeta Também Nope Só o Goku Mesmo Excelente Anti-aéreo Ali por parte Do Beyond Toxic Que converteu ali Teleporte Já entrou 18 Já entrou 18 Novamente Com o Grab A 18 Também faz muita pressão Quando ela chama o 17 Porque o 17 Bate A 18 Não fica Travada Quando o 17 Tá na tela Ela se movimenta Então realmente É como se fosse Dois contra um Então é um pouquinho complicado Forçou a troca Ali pro Goku Black Já entrou o 17 Ali com o overhead Vamos ver Chamou ali o Zamasu O Goku Black Entrou o super do 17 Caralho Nossa Conseguiu defender ainda Recover Achei que não ia dar Ele conseguiu recuperar E vai Dao Dao Chamou o Beerus Para completar o combo E dao Vamos lá Já levou aí O Goku Black Ok 18 Contra o Beerus Agora Sonic Fox Tentando fazer um Anti-aéreo Ali Olha essa Olha essa leitura Do Super Dash Caralho Entrou o combo Ali Vai do esse combo Ok Chutou a bombinha Ali na cara dura Foda-se Conseguiu entrar um combo Ali O Beyond Toxic Vai converter Não converteu Chamou o 17 Com Vegeta Olha cara A tela Você nem consegue Enxergar O que está acontecendo Usou a troca Ali Chamou a 18 Não fez nada Ali o Beyond Toxic Está defendendo Muito bem Defendendo Overhead Low Entrou ali Conseguiu o teleporte Excelente Punish Ali no overhead Entrou o Super Da 18 Agora E vai matar a 18 Deu down Sobrou aí Sobrando só O Vegeta Exatamente Deu down Sobrou aí O Vegeta Ele tem que matar 3 Lembrando que o Sonic Fox Não perdeu vida Com o Kid Buu Realmente É uma situação Bem complicada Está bem complicada Para o Beyond Toxic Conseguiu entrar um combo O Sonic Fox E vai converter Não Se ele não converter Porque não dava Não tinha barra Na verdade Usou o Sucrex Explos Mas não sei se vai adiantar Vamos ver Ok Conseguiu um combo ali Com o Vegeta Excelente combo Vai finalizar Exatamente E entrou ali O Super Da 18 Entrou com o Kid Buu Também Caralho Deu para defender ainda Deu para defender Final Flash Conseguiu defender ainda O Kid Buu Entrou low ali Vai matar Converteu o combo Nossa mano Droppou o combo Caralho Entrou O Overhead Do Kid Buu ali E gente É isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu posto mais uma luta Beleza É só deixar nos comentários É isso Muito obrigado Para quem assistiu E Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E Até a próxima Tchau